Estamos lá, estamos na caminhada. Muito bem. Meus irmãos, o texto da Palavra de Deus diz que nesta época de João Batista, uma época de terrível corrupção política, frieza religiosa, simulação religiosa, falsidade, e a gente pensa que estas coisas acontecem apenas nos nossos dias. São eventos dos nossos dias. Mas na época de João Batista, também tinha esse clima. Era esse terreno em que ele pisava corrupção política, frieza religiosa, simulação religiosa, falsidade, e nessa época diz a Bíblia que veio a Palavra de Deus a João. E ele foi um instrumento, ele foi uma voz que clamou o arrependimento e apregoou a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No deserto, a voz, a palavra veio a João não quando João estava no templo. Como nós estamos aqui nesta noite, a palavra veio a João não quando ele estava na casa de oração. A palavra veio a João quando ele estava aonde? No deserto. Vire para a pessoa que está ao seu lado e diga, a palavra veio quando ele estava no deserto. a palavra do Senhor sempre vem. Ela vem poderosa, ela vem cheia de autoridade, ela vem delimitando espaços, ela vem abençoando, ela vem orientando, ela vem conduzindo. é por isso que nós devemos ficar tranquilos e sossegados porque a nossa vida está debaixo das mãos deste Deus Todo-Poderoso. E nós falamos muito em deserto, em toda a nossa vida espiritual, na nossa trajetória espiritual, na nossa caminhada espiritual. São duas palavras que nós ouvimos constantemente. A primeira é cruz, a segunda é deserto. Jesus disse, quem quiser me seguir, toma o quê? A sua cruz. Negue-se a si mesmo e siga-me. E eu até falei aqui numa escola dominical da irmã que queria trocar de cruz. ela achava que a sua cruz era muito pesada. E ela saiu, deixou a sua cruz e saiu procurando outras cruzes que lhe fossem mais conveniente, que não pesasse tanto. E ela experimentou várias cruzes. Ela achou uma cruz grandona com pedras preciosas, folheada a ouro. Ela disse, essa cruz é para mim. Ela colocou a cruz sobre os ombros, estava pesada demais. Ela disse, eu não dou conta de carregar essa cruz. E aí, ela achou uma outra cruz. Ela disse, não, mas que cruz boa. Dá para levar essa cruz. e quando ela percebeu, era a cruz dela mesmo. Era a cruz dela. Então, cada um tem a sua cruz. E cada um de nós temos um deserto. O meu deserto é diferente do seu. os nossos desertos não são iguais. Nós enfrentamos desertos distintos. Mas eu quero lhe dizer nesta noite, nesta oportunidade, agradeço ao pastor Samuel pelo convite nesta tarde. Eu quero lhe dizer que o deserto que você está passando, ele é seu. ele é individual. Talvez as pessoas não reconheçam a dimensão desse deserto que você passa. Mas eu quero lhe dizer que você pode ficar tranquilo, porque é neste deserto. deserto. Deserto é uma oportunidade em que o Senhor vai se revelar a você. É no deserto que você vai ter os olhos abertos e vai ver o quão grande é o seu Deus. Aí você vai poder cantar aquele corinho, aquela canção. Quão grande é meu Deus. porque é no deserto meus irmãos que Deus nos surpreende e é o terreno, é o ambiente para grandes revelações de Deus na vida do crente. é no deserto. No deserto. O deserto é onde Deus nos prepara para grandes realizações, para grandes experiências. Deserto é lugar de crescimento, de amadurecimento. Então, se você está no deserto, você está crescendo. Amém? Você está amadurecendo. Você está desenvolvendo. Você está sendo forjado como Moisés foi forjado no deserto. Ele teve conhecimento no palácio. Todo o seu arcabouço de sabedoria foi no palácio. Mas o seu crescimento foi no deserto. No palácio ele conheceu o humano. No deserto ele conheceu o divino, o sagrado. No deserto, no palácio ele tinha tudo aos seus pés. Tudo a tempo e a hora. Ele passava e as pessoas batiam continência. Ele era respeitado, venerado. no deserto ele andou só, ficou sozinho. Não tinha os apupos do palácio. Não tinha a mordomia do palácio. o deserto ele enfrentou a solidão. E muitas vezes na nossa caminhada nós enfrentamos também a solidão nos nossos desertos. Até mesmo rodeado pelas pessoas nos sentimos sós. eu não sei qual é o deserto que você está passando mas o Espírito de Deus que está aqui nesta noite ele sabe e talvez você esteja passando por um deserto financeiro deserto econômico um deserto monetário talvez você esteja numa solidão tão grande talvez você possa estar passando pelo deserto do abandono existem muitas espécies de desertos não há crente que não passe pelo deserto deserto é coisa de crente é coisa de cristão não há crente que não passe pelo deserto Moisés passou pelo deserto Jeremias passou pelo deserto a história do povo de Deus é uma história entrelaçada com o deserto Sofonias passou pelo deserto Ageu passou pelo deserto Paulo passou pelo deserto Abraão passou pelo deserto e agora eu e você estamos passando pelo deserto a igreja passa pelo deserto agora tem um negócio que quanto mais você passa pelo deserto mais abençoado você fica quanto quanto mais você passa pelo deserto mais abençoado você fica mais cheio de Deus mais cheio da graça do Senhor eu quero lhe dizer que você fique bem certo nesta noite que esse deserto não vai lhe matar que esse deserto não vai lhe destruir que esse deserto não vai acabar com os seus sonhos que esse deserto não será a falência dos seus projetos que este deserto não será o fim dos seus sonhos dos teus planos da tua esperança este deserto será o lugar ideal para que a grande vitória de Deus se estabeleça na sua vida por isso levante a sua mão e adore ao rei dos reis e senhor dos senhores porque quando nós estamos caminhando pelo deserto há um sentimento que vem tomando que vem sobre a gente um sentimento de incredulidade você não consegue perceber o agir de Deus naquela situação a gente não consegue mensurar o que vai acontecer porque os nossos olhos carnais os nossos olhos humanos são limitados você só vê aqui aquilo que os seus olhos alcançam e a gente às vezes não entende o deserto porque o deserto é um lugar de aridez lugar de feras o deserto é um lugar de escorpiões de calor ardente de espinhos muitos exércitos poderosos foram destruídos no deserto muitos exércitos poderosos foram destruídos no deserto mas a gente olha na bíblia e vê homens e mulheres simples sem armas de guerra que passaram pelo deserto e alcançaram a vitória e chegaram do outro lado com a vitória na mão é pedagógico o deserto é pedagógico como a cruz também traz uma implicação de disciplina de compromisso o deserto também tem a sua pedagogia divina Deus nos ensina no deserto lá em Euséias capítulo 2 verso 14 Deus diz portanto eis que eu atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração olha que coisa Israel estava vivendo um momento de prosperidade mas todavia espiritualmente era um fracasso um arraso estavam trocando Deus por outros deuses e Deus amava aquele povo ele diz então vem cá eu vou te atrair para o deserto porque eu quero falar ao seu coração e é desse jeito que acontece meus irmãos quando eu conheci a Ederlaine lá em Rio Verde foi em um culto de domingo pensa o tanto de gente que tinha naquela igreja e aí no final do culto de quando veio o meu olhar batia nos olhos dela assim olhava para ela eu falei como eu tenho que falar com essa moça tem que encontrar com ela pegar na mão dela cumprimentar com a paz o senhor chegou e o povo não deixava vinha uns irmãos para cá os irmãos conhecidos que conheciam a gente ali o pastor Evaldo sabe muito bem disso da nossa história ali em Rio Verde fui o primeiro presidente da uma derve naquela cidade com 16 anos e todo mundo queria me cumprimentar e perguntar sobre a minha família e tal e tal e eu sim irmão olhando aqui olhando lá olhando aqui olhando lá até que enfim que eu cheguei lá na frente e tal cumprimentei ela e o pessoal vamos sair e tal vamos sair vamos comer uma pamonha pamonha joia vamos comer pamonha na casa da irmã e aí fomos comer pamonha e aí chegou lá um monte de jovens a mocidade e tal mas de repente eu fiquei sozinho com ela lá na sala sozinho não tinha ninguém já estava premeditado o negócio assim aí todo mundo foi lá para o fundo da casa e eu fiquei sozinho e foi nesse momento que eu falei ao coração dela e ela falou ao meu coração eu disse qual é o seu nome mesmo ela disse Ederleine vocês estão entendendo Deus chama o povo para o deserto porque ele quer revelar ele quer falar ele quer restaurar ele quer tirar igual esta nação e aí ele trabalha na vida de Oséias para casar com uma prostituta dando uma lição para aquela nação e Deus trabalha porque muitas vezes nós estamos rodeados nós estamos com muita gente ao nosso redor tem muito barulho tem muito barulho e às vezes nós não prestamos atenção não dá para prestar atenção naquilo que vem de cima diz a Bíblia que o Espírito de Deus impeliu Jesus ao deserto e muitas vezes Deus nos leva ao deserto para nos falar ao coração porque muitas vezes dedicamos tanto tempo para as pessoas que estão ao nosso redor e tão pouco tempo para ele porque às vezes estamos tão cercados pelo burburinho das pessoas que nem nos percebemos disso as pessoas estão totalmente conectadas na rede social na internet no whatsapp naquilo que está acontecendo eu e o pastor Pedro tiramos uma tarde para andar de metrô ali em São Paulo e a gente viu as pessoas espremidas ali aquele aperto no metrô mas as pessoas estão com o celular estão com o foninho de ouvido estão ali cheia de pessoas ao redor mas elas estão ali focadas em alguma coisa às vezes pisa no pé de uma pessoa sem querer eu desculpa porque não tem ela não dá para prestar atenção no outro não dá para perceber o outro que está acontecendo e às vezes muita gente foge até de Deus dentro da própria igreja através de uma atividade de uma atividade religiosa que não sobra tempo para nada isso aconteceu com Elias e onde ficava a caverna que Elias se escondeu em Orabi um monte sagrado e tem muita gente tentando compensar algo que Deus pede por atividade religiosa Deus não está pedindo essa atividade primeiro Deus quer uma vida de intimidade Deus quer intimidade Deus quer estabelecer uma comunicação porque não adianta você sair fazendo 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 e você não percebe a voz do Espírito Santo você não para para ouvir Deus não entende o que Deus está querendo muitas muitas vezes se envolve mais com a obra do Senhor do que com o Senhor da obra no deserto nós precisamos de uma coisa você lembra o que Jesus falou para a igreja de Laodiceia a igreja que pensava que era rica e abastada Jesus disse olha eu vou recomendar a você uma coisa eu te aconselho que você compre ouro puro para se enriquecer vestidura para se vestir e colírio para ungir os seus olhos porque colírio gente para fazer uma limpeza na retina dos olhos para abrir para fazer uma limpeza porque muitas vezes a fuligem do dia a dia a contaminação visual do dia a dia o que entra pela porta dos olhos o que entra vai contaminando fuligem poluição quando você está na BR na autoestrada e daqui para Rio Verde e alguns lugares aqui do estado de Goiás tem isso quando eles colocam fogo na mata na beira da estrada vem aquela fumaça aquela fuligem e você não consegue enxergar lá na frente tem que dirigir com atenção com cuidado porque você não tem o que visibilidade visibilidade e uma das coisas que Satanás quer fazer nesses últimos dias ou está fazendo é tirando a visibilidade de muitos crentes a visão já não é a mesma o discernimento já não é o mesmo mas a palavra do Senhor nos diz nesta noite eu te aconselho te dou um conselho que você também adquira um colírio para limpar os seus olhos porque a poluição que nós estamos vivendo nela que nós enfrentamos é grande a poluição visual a poluição auditiva aquilo que está que estamos ouvindo aquilo que estamos vendo aquilo que está descendo ao nosso coração nós precisamos urgentemente desta limpeza pedir ao Espírito Santo o oftalmologista celeste que venha até nós e pingue nos nossos olhos o colírio para que nós possamos perceber entender e enxergar qual é a boa a perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida para a gente poder ver com clareza as coisas e não perder o que? a nossa visão espiritual repita comigo visão espiritual porque tem muita gente perdendo a visão espiritual a Bíblia Sagrada diz que o sacerdote ali foi envelhecendo e perdendo a visão espiritual é claro que com o passar dos anos você vai perdendo a mobilidade a audição a visão vai ficando fraca turva mas o profeta Eli ele foi envelhecendo e perdendo a visão espiritual seus filhos estavam distantes da presença do Senhor as coisas estavam acontecendo de forma errada ele não estava vendo ele não estava percebendo é por isso que nós estamos aqui nesta noite ouvindo a palavra de Deus aplicando a palavra de Deus aos nossos corações porque o Senhor quer abrir o Senhor quer nos dar discernimento na nossa visão espiritual na nossa casa na nossa família no nosso casamento tantas coisas acontecem no nosso dia a dia na nossa família na nossa casa no trabalho enfim nas nossas relações interpessoais e que você às vezes não percebe que ali tem uma ação maligna tem algo que não está batendo que não é de Deus e você está ali está naquela situação mas quando você tem a visão espiritual e a percepção você diz aqui não satanás eu estou entendendo esta situação vai-te embora com tudo aquilo que é teu em nome do Senhor Jesus coloca-se em retirada da minha casa da minha família do meu casamento são situações que surgem mas você precisa ter a visão espiritual lítida ter o discernimento porque às vezes acontece tantas coisas ruins que o pai vê a mãe vê o pastor vê a igreja vê todo mundo vê o vizinho vê e você não vê e o diabo está se alegrando com isso mas isto vai mudar a partir desta noite porque você vai sair daqui com os seus olhos abertos e ele vai pingar nos seus olhos um colírio que vai abrir o seu discernimento e você vai ver o que está acontecendo na sua vida uma das orações é que eu faço todos os dias a Senhor não me deixe enganado em relação a nada Senhor guarda meu coração fala comigo não deixe ninguém vem esse dia chegou um rapaz lá na rádio dizendo que tinha passado por aqui e que estava precisava de um dinheiro para fazer um divórcio e tal e que tinha ido no cartório uma conversa e tal irmão quando você olha assim você vê você fala meu Deus e a vontade era tirar o dinheiro da carteira assim e falar quando você está precisando aí mesmo para resolver essa situação eles sempre falam assim que passou aqui na sede quando fala que passou aqui na sede já é a senha eu chamei ele falei deixa ele entrar aqui na minha sala e quando ele sentou não era nada daquilo não era nada daquilo e ele quis ir embora eu falei você vai ficar aí agora ele disse pastor eu sou desviado eu falei você precisa consertar a sua vida com Deus essa vida que você está levando não vai te levar a lugar nenhum você não vai prosperar você não vai chegar você não vai crescer muda de vida quantos nesta noite querem ter essa percepção espiritual discernimento espiritual algumas coisas podem acontecer no deserto eu te conheci no deserto em terra muito seca lugar de sequidão lugar de sequidão não é fácil estar no deserto são fases que nós enfrentamos na nossa vida e no deserto nós não podemos perder o que é a nossa perspectiva no deserto nós não podemos perder a nossa convicção porque o povo do Egito perdeu durante a caminhada do deserto apesar de estar vivendo vivenciando o agir de Deus o mover de Deus a proteção de Deus durante o dia com a nuvem a noite a coluna de fogo todas as ações portentosas de Deus esse povo vai perdendo ao longo dos anos a perspectiva vai perdendo a visão Canaã vai ficando cada vez mais distante oh meus irmãos quanta gente nesses últimos dias estão perdendo a visão de Canaã por causa do meio do meio Deus quer nos dar uma nova perspectiva Ele diz eis que faço uma coisa nova porque no deserto a gente pensa que tudo vai se acabar é verdade? agora vai mas o Senhor nos chama para o deserto para falar ao nosso coração para revelar ao nosso coração segredos verdades absolutas termos intimidades com Ele Ele diz eis que faço uma coisa nova o que você quer que Deus faça na sua vida? qual o milagre que você quer experimentar na sua vida? não importa se a sua vida está difícil Deus fará Deus fará um novo caminho para você passar não importa qual deserto que você está passando ah pastor Eliseu você não entende você não compreende não sabe eu não sei mas Deus sabe e o seu milagre não vem da esquerda não vem da direita o seu milagre vem de cima daquele Deus que sabe de todas as coisas que conhece a sua vida Ele diz eis que farei uma coisa nova mas pai é no deserto Deus nesse deserto é nesse deserto eu farei uma coisa nova se você está cansado esgotado porque é uma situação que leva ao esgotamento ao cansaço nada do que você faz te leva a lugar nenhum se você se sente no deserto saiba que no deserto é o lugar da bênção o Senhor diz eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo rios no ermo esse lugar seco vai brotar água Deus fará um rio correr no teu coração e o tornará pronto para viver uma nova vida de vitória amém queridos você pode declarar esta palavra você pode elevar o seu pensamento a Deus nesta noite e saber que esse deserto não será a derrocada a falência a ruína o ponto final que nesse lugar de sequidão vai brotar água e o milagre vai acontecer na sua vida a bíblia a bíblia nos diz que ele está pronto para derramar água sobre o sedento e rio sobre a terra seca rio sobre a terra seca derramarei o meu espírito sobre a tua prosperidade e a minha bênção sobre os teus descendentes quem não tem sede deita-se ao lado do riacho e não bebe dele mas quem tem sede é capaz de buscar o rio até encontrar ele não desiste ele sabe que Deus o guiará as águas profundas e vai saciar a sua sede quando nós permitimos e rasgamos o nosso coração como nós estamos fazendo aqui nesta noite dizendo Senhor eu dependo de ti eu não posso é o Senhor que faz é o Senhor que realiza eu não posso mas a minha vida está nas tuas mãos é nesse momento de contrição em que você se derrama na presença do Senhor que Ele vai derramar o rio sobre a terra seca Ele vai derramar sobre você o Espírito Santo e tudo se transforma a terra seca torna-se o que? produtiva aquilo que não dava fruto aquilo que não dava nada vai dar fruto em nome do Senhor Jesus é o filho é o cônjuge é o relacionamento é o seu ministério é aquilo que Deus tem colocado na sua vida está seco não brota mas coloca Deus no meio fica na presença de Deus não saia da presença de Deus não peca a perspectiva da presença de Deus que vai brotar vai nascer no seu deserto a sua benção e a sua vitória para terminar quando nós compramos o nosso imóvel o nosso apartamento que foi uma benção nós compramos o Senhor nos deu toda a possibilidade ali de comprar de comprar esse imóvel ali no setor Pedro e aí nós ele estava financiado na Caixa Econômica tinha um financiamento era um contrato de gaveta financiamento longo eu tinha que pagar esse financiamento pagar o condomínio mais o financiamento e um dia eu cheguei para a Delane e falei Delane não dá para a gente pagar está muito difícil e é um valor que vai crescendo todo mês essa prestação essa mensalidade e nós vamos passar apertado e ela disse meu bem vamos orar vamos orar Deus vai dar vitória aí nós tínhamos o nosso fundo de garantia o meu e dela fazendo o levantamento do imóvel daquilo que dava para quitar o meu fundo de garantia com o dela era o valor da metade do dinheiro era a metade do valor e a outra metade aí que era difícil de todos os lados que eu olhava falei meu Deus onde que eu vou arrumar esse dinheiro onde que eu vou arrumar esse dinheiro 25 mil reais há quantos anos atrás meu bem 20 anos 25 mil reais pastor Roberto nós fomos para a oração todo mês tirava parte do meu salário para pagar aquilo meu pai não me deixe envergonhado nós adquirimos isso aqui e queremos que foi uma porta que o senhor abriu e eu ia na caixa econômica que o financiamento era lá na UFG lá no Itatiaia e a menina a gerente lá de financiamento já não aguentava me ver sabe quando você passa a porta giratória que você a pessoa fala porque eu queria ver se tinha um negócio para ajudar em Brasília o fundo de garantia se ia liberar e aquele tal e ela não 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 tem jeito não tem jeito não libera não sai não sai e nós começamos a orar orar eu e o Ederlaine orar orar fizemos um mês de louvor cantando e adorando ao senhor Jesus à noite já estávamos me dar harpa corinth senhor e um belo dia quando saí aqui da TV se arrodurada aqui na Pouso Alto seis horas da tarde telefone toca era de um publicitário marqueteiro lá de Palmas ligando para mim dizendo olha eu estou fazendo uma campanha política aqui eu tenho uma relação com vários nomes de vários locutores e o senhor está na ponta e eu não abro mão de você e eu falei uai mas minhas férias nem não é o período das minhas férias eu vou ter dificuldade de sair da empresa não pode deixar que eu falo com o diretor ele vai liberar você e só para você ficar tranquilo o valor que eu tenho para te pagar é 25 mil reais você não vai pagar avião vai ter hotel vai ter isso e tal liguei para a Adelaine ela estava grávida do Samuel e quando eu falei ela não falou nada só chorou e disse é Deus respondendo é Deus respondendo meu bem é Deus respondendo meu bem no deserto eu vou derramar eu vou fazer eu vai acontecer no deserto no deserto no deserto rios vai chover vai verter a água desse deserto eu não sei qual é o deserto que você está passando nem estava na minha mente contar esse testemunho aqui essa palavra mas é de Deus porque você precisa ouvir essa palavra nesta noite vai surgir rio nesta terra seca e o seu milagre vai acontecer em nome do Senhor Jesus na família na sua casa na sua vida financeira se você crer tome posse acredite tome posse desta vitória não há impossível para Deus a gente não pode perder durante o deserto a visão a perspectiva deixar que a poluição invada os nossos olhos mas que permitamos que o colírio do Senhor lave a nossa visão para que a gente veja que Deus está no controle de todas as coisas fique de pé por favor eu preocupado com ela meu bem mas você vai estar grávida meu bem vai embora vai embora você está grávida vai porque o apartamento é nosso é o nosso apartamento foi uma das experiências grandes que eu tive outra experiência grande que eu estava no deserto da solidão sentimental e um dia subindo ali na rodoviária antiga rodoviária naquela rampa o Espírito Santo falou ao meu coração e falou assim espere mais um pouco era uma voz audível alguém chegou espere mais um pouco e em 15 dias aconteceu a história da pamonha lá em Rio Verde o que o inimigo quer fazer Satanás quer fazer é no deserto tirar a nossa visão mas Deus está renovando a sua visão aqui nesta noite tem muita gente falando aos seus ouvidos tem muita gente conversando nos seus ouvidos tem muito barulho tem muito zumbido tem muito zum 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 há uma poluição mas Deus diz eu te atrarei ao deserto porque eu quero falar ao seu coração aleluia aleluia Agar Agar pensava que ia morrer mas Deus abriu os olhos de Agar e disse Agar você não vai morrer olha lá um poço você vai beber água o seu filho vai ser um guerreiro você não vai morrer nesse deserto Deus está dizendo para você nesta noite você não vai morrer nesse deserto há uma solução há uma saída há um escape há uma vitória há uma benção há uma porta se abrindo há um rio descendo há uma água decrescendo há um milagre crescendo na sua vida na sua família coloque-se na presença do Senhor não desista não desista não desista insista creia no milagre de Deus na sua vida você que tem o deserto levante a sua mão bem alto eu não sei aleluia aleluia e Deus é tão assim que Ele não arrasta você Ele te atrai e no deserto Ele cuida de você aleluia comece a orar comece a pedir a Deus Deus o Senhor está aqui nesta noite comece a falar com Ele Senhor abra os meus olhos para que eu veja abra os meus olhos pingue nesta noite um colírio divino nos meus olhos para que eu veja alargue a minha visão para que eu entenda a sua boa e perfeita vontade eu creio meu Pai viveio a palavra do Senhor a João ao deserto e esta palavra está vindo ao seu coração nesta noite para te abençoar para te abençoar para te restaurar para te levantar para te fazer prosseguir para fazer tomar posse da sua vitória para ver você ver Canaã bem ali bem pertinho mais do que você imagina em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus antes de se assentar abrace o seu irmão a sua irmã essa pessoa que está ao seu lado diga meu irmão não desista Canaã está logo ali e nós vamos sair desse deserto em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus tome o seu assento pastor Samuel Deus abençoe obrigado